Então você quer saber como começar o seu perfil no Instagram, não é mesmo? Então você veio no vídeo certo. Meu nome é Caio Costa e neste vídeo eu vou te ensinar quais são os primeiros passos que você precisa aplicar para o seu perfil ter sucesso no Instagram. Então fique comigo até o final para aprender todas as dicas que começam depois da vinheta. Então a primeira ação que você vai fazer ao abrir o perfil no Instagram é arrumar a casa, ou seja, colocar as informações importantes sobre você ou sua marca no perfil. No perfil que é chamado com o bio do Instagram, que você pode clicar aqui no vídeo para saber mais sobre o termo, ele é o seu cartão de visitas, é onde a pessoa que vai passar a te seguir vai saber tudo o que você faz. No meu caso eu coloco lá minha função, meus arrobas que eu gerencio e também tudo o que o seguidor, o novo seguidor ou seguidora precisa saber sobre mim. Então eu vou deixar aqui o print para você ter uma noção, uma inspiração de como fazer a arrumação da sua casa. E também aproveite e me siga lá, arroba blog citário. Se você perceber, eu coloco emojis, emojis para justamente ser uma forma de, além de deixar mais atraente visualmente, uma forma de encurtar as palavras, já que no perfil você só tem apenas 150 caracteres para preencher tudo o que é necessário sobre você ou a sua empresa. Então use emojis para deixar o seu perfil mais dinâmico, mais atraente para os seus seguidores. Uma estratégia que todo mundo deveria fazer depois que abre o perfil no Instagram é colocar os seus primeiros conteúdos antes de divulgar para seus amigos, clientes, etc. Quando você divulga um perfil sem conteúdo, você perde a chance de conquistar o engajamento dos seus primeiros seguidores e isso pode afetar significativamente o caminhar, os primeiros passos do seu conteúdo. Então coloque pelo menos um ou dois posts antes de divulgar para a galera porque isso faz com que as pessoas tenham pelo menos o que comentar, o que curtir e principalmente começar a perceber o estilo do conteúdo que ele vai começar a seguir. E uma estratégia que você precisa ficar atento nos seus primeiros passos no Instagram é a utilização das hashtags. Não caia naquela estratégia do passado de colocar várias hashtags apenas para conquistar seguidores aleatórios ou até mesmo robôs como o Pick After Day ou outras hashtags em inglês. Você precisa se concentrar em apenas seis hashtags que é o que diz a boa prática do Instagram. Dessas seis hashtags você sempre vai escolher as mais populares. E como é que você fica sabendo se ela é popular ou não? Basta você, enquanto você estiver digitando a hashtag, o próprio Instagram vai indicar a quantidade de hashtags utilizadas. No meu perfil A Vida em Salvador eu costumo utilizar a hashtag em Salvador que tem cerca de oito milhões de hashtags utilizadas. Então ela é uma hashtag bastante popular, além de estar ligada ao conteúdo que eu publico por lá, que são fotos de paisagens, de lugares que eu vou em Salvador para comer, para passear, etc. E outra dica muito boa para você utilizar entre essas seis hashtags é utilizar o seu nome ou da sua marca, porque aí você reúne o conteúdo todo que você está publicando em um só lugar para atrair a atenção das pessoas quando ele estiver bem mais popular, quando o seu perfil tiver centenas e até milhares de seguidores. E uma dica sensacional para utilizar nesse grupo de hashtags populares que você vai utilizar é colocar a área que você atua e a cidade que a sua marca está seteada, porque lembre-se que hashtag funciona como uma espécie de busca do Google para quem está procurando conteúdo relacionado à cidade que você mora ou na área que você atua. Então quando você coloca essas hashtags dessas áreas, você tem um potencial de conquistar seguidores realmente interessados no que você está oferecendo no seu perfil. E para encerrar eu tenho uma dica interessante, principalmente para você que é empreendedor ou empreendedora ou oferece um produto ou serviço que esteja intimamente ligada à sua imagem. Bote a cara no sol, ou seja, não fique apenas nos cards para produzir conteúdo. Coloque o seu rosto, faça vídeos nos stories, coloque o Nui TV também, porque aí você já vai começar a se conectar com o seu público e o público vai começar a associar o seu rosto ao produto ou à marca que você está oferecendo. E isso é muito importante porque o Instagram, lembre-se que o Instagram é uma mídia social e o fundamento de uma mídia social é o relacionamento entre as pessoas, é a mão de via dupla. Você não vai apenas oferecer conteúdo como você vai receber interação, seja através de likes, seja no post salvo ou principalmente nos comentários. Quando você começa a aparecer no conteúdo, na timeline das pessoas, elas se sentem confortáveis porque as pessoas querem saber que estão se relacionando com um ser humano e não com uma marca que só oferece cards promocionais. E lembrando que isso é uma estratégia, um segredo, um segredo entre aspas, uma tática muito importante é que você precisa ter em mente que vai ter que entregar 80% de conteúdo e 20% de oferta, ou seja, porque tem muitos empresários e empreendedores que abrem o seu Instagram e transformam o espaço em uma grande central de panfletos e cards promocionais, promoção, promoção, promoção. Então, lembre-se, se você não gosta de receber promoção de toda vez de um perfil no Instagram, porque você vai utilizar essa estratégia, 80% de conteúdo, dicas interessantes relacionadas ao seu negócio, a área que você atua e aí sim vai ter um aumento de você vender o seu produto ou serviço através do seu conteúdo. Então, essas foram as dicas sobre como você começar no Instagram e ter sucesso com ele. Mas se você é empreendedor ou empreendedora, sabe que não pode ficar totalmente dependente do Instagram, não é mesmo? Por isso, eu tenho uma oferta sensacional para você. Compre o meu curso online Marketing Digital para Empreendedores, o link estará aqui na descrição, onde você vai aprender outras estratégias de Marketing Digital para você aumentar o potencial de você conquistar seus clientes com o melhor custo-benefício. E aí, o Udemy sempre dá um desconto generoso de até 90% de desconto do valor real do curso. Então, aproveite hoje mesmo, clique aí agora no link da descrição e comece a aprender ainda mais sobre Marketing Digital. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui e repasse para seus amigos que precisam ter essas dicas de como começar o seu perfil no Instagram. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e lembrando que você pode me seguir também no Instagram, arroba Blogsitário. Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!